Hora H, a opinião crítica dos partos, com Ailton Medeiros. Obviamente que nós respeitamos a opinião de cada um, seja qual for o assunto, mas nós temos a nossa. E a nossa não mudou desde que nós chegamos aqui em Marília. O Hora H sempre se posicionou contrário à privatização, concessão, ou seja lá o que for, do DAI. O Departamento de Água e Esgoto é um patrimônio da população de Marília, levou mais de 40, 50 anos para ser constituído e tem um valor enorme. Fala-se aí em um bilhão, dois bilhões, se você levar em consideração que nós temos o manancial, que é o próprio Rio do Peixe. Essa história de, ah, o DAI está em dificuldade, vamos fazer a concessão para a iniciativa privada, vamos vender o DAI, isso é conversa para a boa e dormir, porque alguém certamente está de olho em um lucro fácil quando toca nessa questão. Isso é do povo, tem que ser bem administrado e ponto final. Água tem o suficiente, bem ingerido o DAI, não vai deixar ninguém de torneira vazia aqui na cidade. É o nosso posicionamento e não vamos mudá-lo de maneira alguma. O Vinícius Camarinha, quando prefeito, em 2015, aprovou a concessão do DAI por 35 anos, prorrogáveis por mais 35, valor de custo de aproximadamente 600 milhões de reais, muito aquém do valor real que o DAI possui. E, ó, se deu mal, perdeu as eleições por causa disso também. Eu não diria principalmente, mas também. Agora, de novo, vem um zum, 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 o rumor, um fantasma de conceder o DAI à iniciativa privada. Gente, vamos botar a mão na consciência, vamos trabalhar sério, fazer gestão correta, que as coisas funcionam. Ou era só papo para a boa e dormir essa história de que o DAI, bem ingerido, funcionaria. Vamos mostrar na prática que isso, de fato, é possível e não é nenhuma utopia. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.